Nosso querido pastor, que tanto se dedica a suas ovelhas, hoje é o seu dia, um dia para que o seu rebanho lembre de suas ações, de seus feitos, de sua luta junto ao Senhor Jesus. Mais que um dirigente para todos nós, você é um grande amigo, companheiro dos momentos difíceis e ouvinte atento e sincero de nossos problemas. Quando anos atrás você assumiu o ministério ao qual Cristo lhe chamou ao dizer, apacentai as minhas ovelhas, um mundo desconhecido e uma missão grandiosa lhe esperavam. Mas você não se curvou diante das dificuldades e enfrentou tudo como um grande soldado do Senhor. Nosso amigo, você que cumpriu o plano de Deus com fidelidade, pregando e ensinando a sua palavra, ministrando os sacramentos e compartilhando o amor divino a todos que dele necessitam. Você que fez conhecer ao seu rebanho a glória de Deus, educando e servindo a toda a congregação. Desejamos a você neste dia que o Pai Todo-Poderoso fortifique seu coração e que te abençoe com o poder do Espírito Santo. A jornada continua, nem sempre fácil, mas certamente é o caminho que o conduzirá à glória eterna. Agradecemos do fundo de nossos corações os fundamentos da fé que você nos ensinou, sempre com paciência e carinho. E quando o grande pastor retornar dos céus e tomar posse do que é seu, certamente olhará para você com satisfação por ter cuidado tão bem de seu rebanho. Você é um exemplo de vida e conduta para toda a comunidade. Estamos orgulhosos em tê-lo como nosso pastor. Parabéns e que o Senhor lhe abençoe. Jesus voltará Jesus voltará Filho Os meus braços estão estendidos pra ti Aonde quer que vás conheço os teus caminhos Acompanho cada passo teu Os meus olhos estão atentos para ti O teu nome eu chamei Antes mesmo de nasceres Meu amor eu te provei Quando Jesus te enviei Estou aqui pra te ajudar É só clamar a mim Clama a mim E responder-te ei E te darei Novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor pra tua vida Filho meu Sozinho não te deixarei Sozinho não te deixarei Sozinho não te deixarei Clama a mim E responder-te ei E te darei Novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor Da tua vida Filho meu Sozinho não te deixarei Sozinho não te deixarei Filho Filho Os meus braços estão estendidos Estendidos pra ti Aonde quer que vás conheço os teus caminhos Oh Acompanho cada passo teu Os meus olhos estão atentos para ti O teu nome eu chamei Antes mesmo de nasceres Meu amor eu te provei Quando Jesus te envio Estou aqui Estou aqui pra te ajudar Estou aqui É só clamar a mim Oh Vim E responder-te ei E te darei Novos sonhos pra sonhar Creia Creia que tenho o melhor Creia-se Pra tua vida Filho Meu Sozinho não Não te deixarei Clama a mim E te darei Novos sonhos pra sonhar Novos sonhos pra sonhar Novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor Novos sonhos pra sonhar Pra tua vida Filho meu Eu Sozinho não te deixarei Oh 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 Legenda Adriana Zanotto